E hoje estou aqui com a gaita para trazer a loira do caro branco Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e dê gaita Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada Eu tive uma sorpresa, uma loira encantadora, bonita por natureza Me bebeu com uma carona, eu atendi com despreza Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu caro foi o trono, eu passei a ser o dono Na raia da beleza Foi o dia mais feliz, e o meu coração sentia Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira cremendo, gemendo e soando frio Parei o carona em pressa, na travessia de um rio Enquanto foi buscar a água, e também se ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus O meu caro, ela assumiu Segura! E somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando uma cana entrei, emocionava eu peguei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu levei Para alimentar a esperança, o seu caro eu lhe parei Me procure por favor, quando me dar seu amor O caro lhe entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu caro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira, charmosa na direção Dou o caro de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei a resolvição Mas vou lhe dar o castigo, vai ter que viver comigo Por hora perdoe meu coração Amém.